A arma o revólver Taurus calibre 32 estava municiada com cinco munições intactas. O suspeito, que estava em uma moto, ao visualizar a viatura, acabou jogando a arma. Como passageiro, os guardas municipais ainda encontraram mais uma munição intacta. Tanto o condutor quanto o garupa da motocicleta receberam voz de prisão e foram encaminhados à delegacia de Paranavaí. De acordo com informações da guarda municipal, a apreensão aconteceu enquanto os agentes realizavam patrulhamento por um bairro aqui da cidade. O suspeito, ao verificar a presença da GM, acabou jogando esse revólver. Os guardas, ao visualizarem que seria uma arma de fogo, calibre 32, municiada, acabou realizando a prisão. E encaminhou os dois indivíduos, tanto o motociclista quanto o passageiro, para a 8ª Subdivisão Policial e agora eles estão à disposição da Justiça. Pois é, a equipe da guarda municipal, patrulhando nos prédios públicos, no conjunto geral do Felipe lá, se deparou com a situação de uma moto, uma Falcon, com dois passageiros em que eles arremessaram uma arma ao chão. E a equipe, de imediato, parou para verificar do que se tratava e viram que se tratava de uma arma, um revólver de calibre 32. E, sendo assim, abordaram os indivíduos e foram encaminhados para a delegacia. E, sendo assim, abordaram os indivíduos e foram encaminhados para a delegacia.